Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, que bonito aí os animais tudo pastando. Aqui é uma roça bonita, aqui é capim, capim de planta que o pessoal fala assim nas vazantes. Nos baixos, o pessoal planta muito esse tipo de capim. E quando essa roça está sem os animais dentro, fica bem verdinha. Os animais ainda vão comer um bocado aqui ainda. Para poder tirar. A gente está aí fazendo as voltas, fazendo os vídeos para todos vocês. Tem muita coisa hoje na TV Vaqueira. A gente convida aí a todos a acompanhar o nosso trabalho diariamente. Não é bonito, né? O nosso sertão. As imagens do nosso sertão de Pernambuco, vocês vendo aqui na TV Vaqueira. Aquele abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga. Aqui, olha que cena bonita que é os animais pastando. Tchau, gente!